Quero ouvir, quero ouvir Ei, artes marginais Ovo RJ E comigo assim ó Vem, vem, vem Se cheirar, roubar, matar, é ser sujeito homem Então ele diz que é quem luta contra a fome No rig da vida leva soco todo dia Antes de soar o gongo tá de pé na correria Apanha pela família, julgado pela polícia Por ser mole a dor do pito, onde reina a injustiça Correndo pelo certo, sofrendo preconceito Com medo da morte, por ser um cara preto O país tá foda, presta o desemprego E a mina perde o tranco por causa do cabelo Um homossexual sendo espancado Levar fospe na cara e é chamado de viado Chegou fevereiro e os mesmo que xingaram Se veste de mulher, enfia a caça no rabo País carnavalesco, o país do preconceito Pobre tem alvo nas costas, a polícia vai e senta o dedo Bandido bom é bandido morto, seu se aplica favelado Quem usa terno e gravata nem vai preso é engraçado Todo mundo quer ter arma pra se defender Imagina eu como um político ia se fuder Acabando com a cultura, se incentiva a educação A rua vira escola, o menor de pistola na mão Venha aqui pedir teu voto, né por cada eleição Mas pede pros babacov, encomendarem teu caixão Em quatro anos não fez nada, mas quatro anos não faz nada A conta tá obesa e nem trabalha, não tem nada Saindo a cinco de casa, ouvi tiros de madrugada E pede proteção pra quem tá com ele na parada Dando graças a Deus, com 18 tá de volta Vem a família com saúde, pra ele é a maior glória Tem fé que a rotina um dia vai mudar Por uma vida boa vale a pena sonhar Eu tenho fé Se Deus quiser Eu tenho fé Se Deus quiser Ratatá Acabaram de acordar Toda vizinhança, barulho de pistola Ratatá Acabaram de deitar Mais uma estatística de homicídio no Pará A vida atropelou um ser humano ali caído Ninguém estende a mão porque já virou o instinto Puxar o celular e aumentar ainda mais o desespero da família postando em redes sociais Eu sei o que cês gostam de ver manos sangrando As minas brigando, os likes aumentando Enquanto no Instagram os media tão se atacando A gente leva a tapa mas caindo levantando Cuidado que tem gente que repara a sua vida Criticando tuas escolha e opinando em seguida Pra fazer mudar de plano, assim é o ser humano Forte de opiniões e fracos de canos O mundo é um covarde me diz o que vale mais Tem sempre o respeito agimos como animais O mundo é um covarde sabe o que eu quero mais Rolei com a minha família na ida e volta sempre em paz O mundo é um covarde me diz o que vale mais Tem sempre o respeito agimos como animais O mundo é um covarde sabe o que eu quero mais Rolei com a minha família na ida e volta sempre em paz Muita paz Muita paz Só quero mais Muita paz Muita paz Muita paz Obrigado.